Tenha cuidado Zé 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 O esporte Santa Cruz, já o Nauta é diferente Todos são predadores, além de Turinitende Porque só querem ganhar e o esporte tira de frente O santo é jogando bem, causando uma confusão Que quando pega o leão e é uma fita que dá Já o leão se levanta, bate com a cobra no chão Dá toque em todo mundo, é a maior vibração A cobrinha baixa a cabeça com vergonha do corvão Mas vai chegando de burro pra decidir sua sorte Que quando pega o esporte é para zero que dá O esporte é initente, tem a semana todinha Pra descontar na cobrinha e de dois a zero ele dá O santa tá me jogando, o esporte inventa sorteio Em casa vai pra perfeição, o santa vai lá e dá O santa fica temendo, dizendo a todo mundo Domingo lá no gramado, desconto o segundo turno O esporte depois vai de novo e ganha o terceiro turno A cobrinha pega o leão, agarra no robotão O leão fica impaciente, furando com o pressão E a cobra derruba ele e saranga no gogó O timbu tá lá embaixo já perdendo a sua fama O leão vai descontar, desconta a terceira toma Aí pega o timbu e avô o timbu na lama Os jogadores do santa só jogam de desbolado O esporte não gosta, amanhã o pata da água Já o santa joga bem e dá forte pra todos lados Vou cantar a decisão Vou cantar a decisão da cobrinha no gramado lutando com o leão Eu vou cantar a decisão da cobrinha no gramado lutando com o leão Eu vou cantar a decisão da cobrinha no gramado lutando com o leão Eu já mandei comida minha querida menina Pra tomar um banho fina e lá mesmo se bronzear Eu já mandei convidar A minha querida menina Pra tomar um banho fina e lá mesmo se bronzear Eu já mandei convidar Eu fui tomar um banho fina com a menina de lado Tinha um negão assentado e começou a olhar pra cá Eu já mandei convidar Eu não deixei ela olhar e disse ela se disse Aí o cunegão deu vestiu e eu quase que ia lá Eu já mandei convidar Eu casava me cabulando pra um negão Fui olhando com vontade de brigar Eu já mandei convidar Mas não deixei ela olhar Agarrou na minha mão e eu disse Soltar de festa que eu vou saber se negão Eu já mandei convidar Nisso o negão correu muito apressadamente Parruou com a mulher que vinha na sua frente A mulher quebrou o braço, mandou chamar o telê Eu já mandei convidar Mas o negão não sei quem Aí eu corri ligeiro, o negão correu também Eu só via de cartão e naquele vai e vem E um camuleiro na frente e ele sobeçou também Eu já mandei convidar O homem do tabuleiro corria que fazia dó E o danado na frente que nem cobra disse pó O homem dizia eu te pegue vou desandar no vagão Eu já mandei convidar Eu acompanhei o homem e fui dizendo também Eu quero pegar o negro que eu vim atrás também O homem me respondeu e eu vou lhe pegar também Eu já mandei convidar Nisso eu corri ligeiro, mas o sejão não deixei Agarrei o homem na frente e segurei no gogó Com dois minutos o malandro aprontou no mau bocó Eu já mandei convidar Eu deixei o cara também e fiquei meio da estrada Nisso eu fui me lembrar, mas que ele queira namorada Eu já mandei convidar Passei um filha andando pelo meio da estrada Com soltado e da menina Eu deixei um bocada Quando lá queguei de ela Com os traços do outro agarrado Eu já mandei convidar Ali eu fiquei olhando A pena que se passava Quando ela olhava pra mim e nos traços pela real Eu já mandei convidar E foi de um pequeno saco Que eu me abusei com ela E naquilo eu me cabulei e voltei pra dar nele Eu já mandei convidar Quando eu cheguei lá eu disse Se é o teu eu não quero mais Camisando uma vez Outra não me engana mais E se quer saber do negócio Fizando com seu rapaz Eu já mandei convidar E naquilo ela foi embora Aí me deixou de parte Enquanto eu vi da pifé de praia Tu namoro mais Eu já mandei convidar A minha querida menina Pra tomar um banho Pinde lá mesmo se bronzear Já mandei convidar A minha querida menina Pra tomar um banho Pinde lá mesmo se bronzear Eu já mandei convidar Minha querida menina Pra tomar um banho Pinde lá mesmo se bronzear Já mandei convidar Minha querida menina Pra tomar um banho Pinde lá mesmo se bronzear Esse corpo é de embalo Esse corpo é de embalo Oferência joventude A o rei Roberto fala Esse corpo é de embalo Esse corpo é de embalo É uma oferência joventude Para o rei Roberto fala Falo em Roberto Cala Que é sucesso nas paradas Que a gravou a namorada Entra forte no embalo No mundo deu um abalo Quando gravou o progresso Ele fez muito sucesso Um pequeno cachoeiro Espanhol no mundo inteiro Deseja ele saúde Para o rei A juventude Esse torrão brasileiro Um dos apresentadores Que o nosso Brasil tenha Quando chega o domingo Fica ligado também Que o programa Silvio Santo merece Nos parabéns Vamos falar no Baião Isso é coisa interessante A vida do dia grande Foi sucesso pra nação Essa música bonitinha Foi feita por Gonzague e Luís do Rei O programa Samia Boana Entra muita garotinha Ele é muito elegante Para toda cocotinha E toda menina Querem mandar sua ternurinha Eu agora vou falar Aqui do velho guerreiro Que aqui o seu programa É sucesso no mundo inteiro É o programa Mas obrigado Que tem para o Brasil Paulo Mac Seu programa É muito interessante Ele é legal O povo Com seu programa Triunfante E a turma Diz que ele é O índio da bandeira Obrigado Eu digo a todos Porque vou para a turma Falei em todos A gente é que fala Estava de pau Esse coca de embalo Esse coca de embalo Ofereça a juventude Para o rei Roberto Carlos Esse coca de embalo Esse coca de embalo Ofereça a juventude Para o rei Roberto Carlos Esse coca de embalo Esse coca de embalo Ofereça a juventude Para o rei Roberto Carlos Esse coca de embalo Esse coca de embalo Ofereça a juventude Para o rei Roberto Carlos Esse coca de embalo Música 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 Música